Ai, que alegria o meu peito invade Quando me lembro da fazenda da saudade Ai, que alegria o meu peito invade Quando me lembro da fazenda da saudade A fazenda da saudade Tudo ali é natureza O céu é mais azul E as matas que beleza As margens do Chopotó Banhando a verde campina Cachoeira de três quedas De águas tão cristalinas Ai, que alegria o meu peito invade Quando me lembro da fazenda da saudade Ai, que alegria o meu peito invade Quando me lembro da fazenda da saudade A fazenda da saudade Ao romper da alvorada É tão bonito se ouvir O cantar da passarada De manhã um cheiro de mato Que vem da campina orvalhada Que vem da campina orvalhada E os boiadeiros cantando Alegre tocando a boiada Ai, que alegria o meu peito invade Quando me lembro da fazenda da saudade Ai, que alegria o meu peito invade Quando me lembro da fazenda da saudade Ai, que alegria o meu peito invade Obrigado.